O que nós passamos a discutir na reunião de líderes de ontem e de hoje necessariamente foi os temas que envolviam o arcabouço, as matérias de alteração do Senado que voltaram para a Câmara e, num acordo ontem com os líderes, algumas alterações permanecerão, como o Fundeb e o Instituto Federal e todas as outras. Penso que sairão alguns outros destaques, mas a questão da mudança do cálculo do IPCA não houve um convencimento de que seria necessário constar em um projeto de lei complementar. E o compromisso ficou em repor a tal da emenda condicionada na LDO para o orçamento de 24 por causa da deflação e contaria negativa para esta conta. Então, isso ficou resolvido. Não há nenhum prejuízo da diferença do arcabouço para a LDO. Isso foi acertado ontem com líderes e acertado com o governo, deve ser o primeiro item na pauta de hoje. Com relação às medidas provisórias, eu quero reafirmar a todos que a Câmara tem dado provas e contestos de que todas as matérias de interesse do país, a Câmara tem votado sobre todas as dificuldades ou facilidades do momento. Nós votamos a PEC da transição, nós votamos o arcabouço fiscal, o que nós estamos votando agora tão somente são as alterações que o Senado fez, nós votamos o remanejamento e o aperfeiçoamento ou as mudanças da esplanada dos ministérios, nós votamos a reforma tributária, nós votamos o CAF, essas matérias todas em seis meses. Então não há nenhuma matéria que a Câmara tenha deixado de votar por esse ou por aquele motivo. Agora, é óbvio que a Câmara tem uma maioria de líderes e deputados conservadora, liberal. Então tem matérias que vão de encontro a essas ideias que têm dificuldade do Parlamento. E o Parlamento tem feito grande esforço para atender a necessidade do país. Eu quero agradecer aqui de público quem fala pelo governo hoje, o presidente interino Geraldo Alckmin, que ressaltou a importância do que a Câmara vem fazendo para o país. Então, nosso agradecimento ao presidente interino da República, que é quem fala pelo governo hoje. As reuniões com o secretário interino, Dario Durga, da melhor maneira possível. Então tudo isso está sendo construído com responsabilidade. É fato também que todos os senhores e senhoras sabem que não há um acordo de instalação de comissões mistas. O acordo que foi feito foi para que quando o governo tenha urgência, necessidade, a importância de editar uma medida provisória, ele o faça, tem o nosso apoio, como vai ser feito hoje com a questão do salário mínimo, do aumento dos funcionários, do aumento da cota de isenção de posto de renda. Tem o nosso apoio, mas o compromisso foi um PL com urgência junto, o prazo é mais curto, a gente resolve isso mais rápido. Nessas medidas provisórias não aconteceu dessa maneira. O presidente da Câmara e nenhum líder é contra taxar qualquer fundo que seja, mas o Brasil precisa de planejamento. Nós votamos aqui com a relatoria de deputado Celso Sabino, ainda na legislatura passada, taxação de lucros e dividendos, todos vocês lembram, onde ali já se taxavam fundos fixos, os fundos de juros de capital próprio. Ali já havia uma taxação negociada com todos, porque a única coisa que não interessa com esse país é fazer taxação e nós perdermos recursos, como aconteceram em outros países da América Latina. Então, tudo feito dentro da programação, houve também um acordo para que nós votássemos a medida provisória do salário mínimo hoje e houvesse uma alteração no texto para retirada da parte que trata das offshores, com o compromisso do governo em mandar nova medida provisória dos fundos on-shore e dos fundos de capital privado, como se chama, os fundos privados exclusivos, e um projeto de lei tratando dos fundos off-shore, para que a gente, em duas, três semanas, possamos dar o mesmo tom, o mesmo tratamento, o mesmo ritmo para esses fundos, que devem ter sua taxação, de maneira programada, organizada, para que a gente não tenha corrosão de base, como existiu na Argentina, como existiu na Venezuela e outros países da América Latina. A França, quando quis fazer, e outros países da Europa, o país não precisa disso, nós precisamos arrumar as nossas contas, nós estamos fazendo um esforço tremendo, ajudando o ministro Haddad e a sua equipe para que cumpram as metas do arcabouço fiscal. Então, de uma maneira muito apropriada, eu pediria atenção a todos vocês para que a gente volte a uma normalidade de informação. Não existe crise, o que existiu foi que não havia combinação, nenhum líder soube da transportação ou da transposição ou do aporte que houve de uma medida provisória sobre a outra, quando isso não foi discutido nem com o presidente Pacheco, nem com o presidente Arturo, nem com nenhum líder partidário da Câmara. Não é possível se fazer dessa maneira. Também a medida 1173, que eu acho que caducará, porque também não teve nenhum tipo de acordo com a maneira de sua instalação e de sua implementação. Então, não é crise, é uma volta. O líder do governo, eu acho que já falou aqui com vocês, já explicou do trânsito das medidas provisórias emanescentes, as que já caducaram por questão de créditos especiais. Nós trabalharemos pela manutenção da pauta coerente, harmônica, em defesa do país. Tossemos para que o governo constitua, claro, a sua base, mas, como eu venho dizendo, isso é um problema do governo. O governo vai resolver essa situação paulatinamente. Nós mantemos esse risco. Portanto, esses esclarecimentos, para que a gente não tenha nenhum tipo de tenuto, nenhum tipo de desinformação. Hoje, nós votaremos em tese um projeto do arcabouço, do reino do Senado, como, por exemplo, o empréstimo consignado para atingir 45% do salário dos servidores aposentados ou dos servidores públicos. Então, algumas coisas modificadas em comum acordo na reunião de líderes. Amanhã, depois de uma conversa que o ministro Dario Durigan está tendo agora, com o presidente Pacheco, todas essas conversas foram reportadas ao Senado, porque nós estamos com um prazo muito exíguo. Nós temos hoje, amanhã e quinta-feira, para que essas medidas não percam a validade. E, a partir daí, sim, no entendimento prévio com o governo, vem as medidas provisórias quando necessárias, quando imprescindíveis e quando importantes, que virão projetos de lei com urgência constitucional. Porque, eu repito, uma medida provisória leva em torno de 120 dias para ser votado. Um projeto de lei 45. Então, a gente pode resolver isso com uma medida provisória em efetividade e um projeto de lei no tempo bastante reduzido. Está certo? Eu quero agradecer a todos vocês. Eu não vou responder a perguntas. Vou voltar agora para a sessão e vocês vão revisar exatamente a terça-feira urgência emérito. Com os ajustes necessários que estão se fazendo lá. com algumas questões lá do Senado. Mas o projeto de exoneração da Folha, terça-feira urgência emérito combinado pela educação. Com respeito!